Seguem ou bem-vindos à Revista Fora, eu sou o Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu tô aqui pra poder analisar com vocês esse papo aí de que o Bolsonaro será anistiado. A gente viu toda essa mobilização da Folha de São Paulo, junto com o Glenn Greenwald, a extrema-direita internacional, entre eles, por exemplo, o próprio Elon Musk, tentando de alguma maneira atacar o ministro Alexandre de Moraes, descredibilizar o seu trabalho à frente do STF e do TSE, com um argumento ali pra tentar, quem sabe, livrar o Bolsonaro da prisão, que tudo deixa bem claro que acontecerá não tão distante. O próprio Paulo Gourney, inclusive, procurador-geral da República, tem até a quarta-feira agora, dia 21 de agosto, pra se manifestar sobre o caso das joias. Se ele vai denunciar o Bolsonaro, se ele vai pedir arquivamento da denúncia, se ele vai pedir novas diligências, se ele vai pedir prorrogação do prazo. Até o dia 21, quarta-feira, é o prazo máximo, pra ele dizer o que é que ele pretende fazer. Se ele vai ali denunciar o Bolsonaro, ou se ele vai, de alguma maneira, beneficiar o Bolsonaro com novas diligências, que isso vai dar mais tempo, o Bolsonaro chegar, inclusive, perto da eleição, com o discurso que a gente tem visto, ele seguir aí. Se ele vai pedir ali, prorrogação do prazo, ou se ele vai arquivar, que eu não acredito que ele vai arquivar. Eu acredito que ele deve apresentar a denúncia contra o Bolsonaro, já agora, no dia 21 de agosto, por conta dos ataques que os bolsonaristas têm feito ali ao STF, ao ministro Alexandre de Moraes. E como eu já trouxe aqui, inclusive, em outras análises, aqui na revista Fórum, quem fez ali lobby junto ao presidente Lula, pra indicar o Paulo Gourney pra Procuradoria-Geral da República, foram os ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Então, neste momento, eu acho que a resposta que todos nós estamos aí esperando há muito tempo por parte do Paulo Gourney, acabará vindo. Ele vai, basicamente, fazer o trabalho dele, coisa que o Augusto Arias não fazia. E aí a gente já entendeu que essa narrativa da Folha de São Paulo não emplacou. A Globo, ali, no primeiro dia, chegou até a dar meio que um recado ao STF, ao governo, tipo assim, ó, a gente vai noticiar isso aqui, mas não vai entrar profundamente no assunto, mas, se vocês quiserem, a gente vai acabar mexendo nisso aqui. Mas não embalou na Globo. Tanto que, se vocês observarem nos veículos ligados ao Grupo Globo, apenas um ou outro jornalista tem encampado ali a tese de que teve ilegalidade por parte do ministro Alexandre de Moraes, que teve ilegalidade por parte do TSE ou do STF. Só que o problema é que, até no universo bolsonarista, essa discussão não embalou tanto. Por quê? O Ives Gandra, que é o magistrado ali, utilizado pela extrema-direita brasileira, para fazer sempre interpretações torpes ou interpretações completamente desconectadas da realidade e da hermenêutica jurídica, ele utilizou ali, por exemplo, ele foi utilizado por bolsonaristas para poder fazer valer o pensamento de que o artigo 142 da Constituição Federal poderia ser utilizada, supostamente, ou utilizado pelo presidente da República para convocar as Forças Armadas para que ela tivesse ali uma atuação moderadora. Ou seja, esquece a interpartição dos poderes, esquece a harmonia entre os poderes, ao contrário, você convoca as Forças Armadas para poder pedir para que as Forças Armadas moderem isso. Então, nem o Ives Gandra conseguiu defender essa tese. Ele disse que não assinaria nenhum tipo de pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, porque não tem cabimento. Ele ainda chegou a dizer o seguinte, que ele é contra ideias e não contra professores. Então, como ele conhece a lei, pelo menos quando quer, fica claro ali que não dá para enquadrar o ministro Alexandre de Moraes, porque por mais chucro que seja, casualmente, tanto o Ives Gandra pai, quanto o Ives Gandra filho também, que é até pessoa não grata dentro da magistratura trabalhista brasileira, eles não veem crime do ministro Alexandre de Moraes porque não teve. Sabe quem é que vê crime do ministro Alexandre de Moraes ou algum tipo de ilegalidade? O ministro Marco Aurélio Melo, que é o primo do colo de Melo. O cara que foi indicado pelo primo, em tese violando o princípio presente no artigo 37 da Constituição, que seria o princípio da impessoalidade, o mesmo que soltou o André do Rap, já que os bolsonaristas falam tanto em André do Rap, o André do Rap, foi o senhor Marco Aurélio Melo que soltou o André do Rap. Agora, olha o detalhe importante. Ele soltou o André do Rap, mas dentro da legalidade. Para vocês verem como eu não fico aqui, por exemplo, atacando ninguém por atacar, né? A minha crítica existe ao ministro Marco Aurélio Melo, mas ele soltou dentro da legalidade. O pacote anticrime do Moro passou e dizia que, em alguns casos, se o processo ficasse parado por até 90 dias, sem nenhum tipo de andamento, e o indivíduo estando ali em prisão preventiva, essa prisão teria de ser revogada. Foi o que aconteceu com o André do Rap. Então não teve ilegalidade, apesar de eu ser crítico ao Marco Aurélio Melo, mas como os bolsonaristas falam tanto da soltura do André do Rap, do André do Rap, do André do Rap, quem soltou o André do Rap foi o Marco Aurélio Melo, que vocês hoje utilizam para defender dentro do bolsonarismo. E desde que ele deixou, inclusive, de ser ministro do STF, né, ele virou ali um bibelô do bolsonarismo. Vai com frequência a programas ligados à extrema direita, para falar contra a lei, para utilizar interpretações freestyles da lei, coisa, inclusive, que você não via com tanta frequência quando ele estava dentro do STF. Mas o que aconteceu, Carlito? No último domingo, o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, lançou um livro novo, tá? E aí o Guilherme Amado fez algumas perguntas a ele. Entre as perguntas que o Guilherme Amado fez a ele, estaria ali se existiria algum tipo de acordo para poder beneficiar o Bolsonaro e livrar o Bolsonaro de eventuais inquéritos ou denúncias em que ele poderia se tornar réu. O ministro foi categórico ao dizer o seguinte, não tenho a menor ideia do que você está falando, nunca passou nada nessa linha por mim, afirmou o Bolsonaro, as perguntas feitas ali, sobre a questão envolvendo o esquema, né, que muita gente está dizendo aí, que já está combinado, já está fechado para anistiar o Bolsonaro. Eu preciso pedir, inclusive, a nossa militância aqui, na militância do campo da esquerda, do campo progressista à esquerda, que não encampem essa narrativa, tá? É isso que a extrema-direita quer. Por quê? A extrema-direita gosta de normalizar o absurdo para que o absurdo não pareça tanto absurdo ou tão absurdo aos olhos da sociedade. Porque imaginem vocês, um cara que não foi denunciado durante as suas ações e omissões durante a pandemia da Covid-19, sendo responsável, direto ou indiretamente, por pelo menos ali, né, 450 mil vidas perdidas para a Covid-19 que poderiam ter sido evitadas. Nem estou colocando as 700 mil vidas, eu estou colocando as que poderiam ter sido evitadas. Meio milhão de pessoas poderiam não estar mortas. Isso inclui o seu pai, o seu tio, a sua mãe, o seu amigo, o seu vizinho, o seu namorado, a sua namorada, o seu companheiro, a sua companheira, o meu avô que faleceu de Covid, tá? Um dos meus melhores amigos que faleceu de Covid e outros amigos e parentes que eu perdi também, como vocês devem ter perdido também. E aí, na época, a Lindor Araújo não deu segmento a isso, disse que não tinha crime cometido pelo Bolsonaro. O próprio Paulo Gomes já deixou claro que ele pretende revisar essas decisões, porque na época o STF também não aceitou a justificativa dada ali pela Lindor Araújo, porque tinha materialidade, sim, para o agravamento da situação emergencial de saúde que a gente vivia no Brasil. Depois você tem um caso ali envolvendo também o cartão de vacinação falso, você tem um caso envolvendo os ataques das linhas eletrônicas, você tem um caso envolvendo os ataques ali do 8 de janeiro, e você tem um caso envolvendo agora também o roubo de joias. Então, eu acho que está passando da hora, inclusive, de o Bolsonaro ser denunciado pela Procuradoria Geral da República. Por quê? Existe um prazo legal, e eu, inclusive, trago isso aqui com frequência, o GONET não está fora do prazo, mas quanto mais tempo ele dá para o bolsonarismo, mais narrativas como essa do Fábio Serapião, do Glenn Greenwood, da Folha de São Paulo, vão surgir. Eles não vão parar, eles vão continuar tentando dar golpe de Estado, eles vão continuar tentando roubar de alguma maneira o patrimônio do Estado brasileiro. Basta ver o que o Bolsonaro fez com o TCU. Ou vocês acham ali que o senhor Nardes, o senhor Jorge Oliveira, Augusto Nardes, Jorge Oliveira, e o outro, que eu não me recordo o nome agora, que foi indicado pela época ministro da Casa Civil, o senhor Círio Nogueira, se eles estão apenas de brincadeira, tentando mudar a interpretação de como funciona a lei para poder tentar criar um problema mais uma vez em defesa do Bolsonaro. Tanto que vocês observam, em uma semana o TCU decide ali de forma que é eles que analisam o que é lei e o que não é lei, não é o STF. E detalhe, tá? O TCU é um órgão ligado ao poder legislativo, nem é um poder judiciário, é. É ligado ao poder legislativo. E aí eles dizem lá, por exemplo, que não, porque se não tem lei que diz que isso aqui é crime, então não é crime. Na verdade, não é exatamente assim, né? Porque existe esse entendimento que se o presidente pegar patrimônios que ele recebeu por conta do cargo, ele viola alguns princípios, entre eles, da impessoalidade e da moralidade. E se ele se apropria disso e vende, como ele fez, inclusive, viola também o que diz o artigo 312 do Código Penal, crime de peculato. E aí na semana seguinte tem esse material do Glenn Greenwood, que é tão interessante como é que a extrema-direita atua que eles combinam as coisas de forma tão descarada que não conseguem nem disfarçar. Que aí sai essa decisão do TCU, aí na semana seguinte o Glenn Greenwood divulga esse material sem conexão com nada, sem pé nem cabeça, sem nenhum tipo de ilegalidade, aí publica no Twitter o Elon Musk, compartilha, tem uma entrevista com o Donald Trump, eles estão desesperados, essa é a grande realidade. O plano deles, por exemplo, era que o Donald Trump vencesse a eleição e continuasse fortalecendo a extrema-direita global. Com a saída do Biden e a entrada da Kamala Harris, a possibilidade do Trump ganhar caiu drasticamente. Como eu já tinha, inclusive, feito algumas análises aqui na revista Fora e lá no meu canal também no Historiador, o ataque contra o Trump não teria impacto massivo na eleição. O impacto seria mínimo por vários motivos. O primeiro, porque a pessoa que teria cometido o ataque não teria ligação nenhuma com a oposição. O segundo, o discurso odioso do Trump levou a isso. E o terceiro, as eleições eram só em novembro. Passariam pelo menos ali uns quatro meses até a eleição. Então, não teria tempo dele explorar como ele queria, por exemplo, esse fator. O que aconteceu? O Biden saiu, a Kamala Harris entrou, as pesquisas já mostram que a Kamala Harris aparece em algumas pesquisas de quatro a cinco pontos à frente do Donald Trump e o Trump tem recorrido, inclusive, ou melhor, tem corrido de possíveis debates com a Kamala Harris. Ele tem sido até orientado ali por pessoas do Partido Republicano a não participar de debates com a Kamala, a não entrar ali em algumas discussões diretas com a Kamala porque ele já entendeu que ele perdeu a narrativa que ele estava tentando encampar. Então, imagina aí, Bolsonaro fora do poder no Brasil, a esquerda no poder na Inglaterra e o Trump perdendo a eleição para a Kamala Harris. Não imagine que ela é de esquerda, mas ela está à esquerda do Trump. Os dois são de direita, mas o Trump é da extrema-direita e a Kamala Harris seria de uma centro-direita americana, não comparem como é a centro-direita no Brasil. Ela seria de uma centro-direita americana ou estadunidense, como vai ver a gente que corrigir também. Então, está dando tudo errado para eles. E este recado do ministro Barroso é extremamente importante, porque essa cambada de bandido precisa lembrar que a lei funciona para todo. O artigo 5º da Constituição lembra disso, né? Todos são iguais diante da lei independente de tudo, né? De gênero, de condição social, de cor, independente de tudo. Todos são iguais diante da lei e se o Bolsonaro realmente for denunciado pela PGR, como a gente imagina que já deve acontecer até a quarta-feira, meus amigos, o bicho vai pegar. Mas eu queria a sua opinião. Comenta aqui embaixo o que você acredita e tudo isso. Compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês. Se você ainda não me conhece, me siga no meu canal aqui no YouTube também, o Historiador. Me siga no Instagram, Carlitos Neto, para você saber um pouco mais sobre a minha campanha, porque eu sou candidato a vereador aqui em Aracaju também, tá? Aproveitar meu espaço aqui na Revista Fórum para falar. Então, se você gosta do meu trabalho, acompanha lá e compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês, tá bom? Grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Revista Fórum. Tchau, meus amigos! E aí 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 E aí